Bom dia, bom dia, bom dia galera Estamos aqui reiniciando mais uma vez as nossas atividades Hoje, que nem eu falo sempre, Deus nos proporcionou um dia de trabalho Está começando as nossas atividades hoje, pessoal Não gravei o vídeo mais cedo, por causa que a gente saiu hoje Mais cedo um pouco, a gente saiu por volta de 4 horas, 4 e meia Da manhã a gente saiu das nossas casas E lá vocês percebem que apesar da altura do sol É aproximadamente 6 horas da manhã Da altura do sol aí Vocês tiram a noção aí que a gente já está muito longe A gente já percorreu por base de 13, 12 a 13 quilômetros da costa A terra está um pouquinho longe O dia está só começando, pessoal É mais um dia de trabalho da nossa rotina Quem não é inscrito no canal aí, se inscreva Ative o sininho de notificação que é para não perder nenhum vídeo, galera É muito importante E deixa o seu like também, né? Que é de extrema importância aí para o nosso canal Quem quiser nos seguir no Instagram aí, pessoal É Guerreiros do Mar Oficial É o Instagram Oficial do canal Guerreiros com S E estamos aí, galera Meu irmão Jacimar Estamos aqui na atividade Hoje nós... Hoje nós temos vizinho, pessoal Hoje nós temos vizinho, pessoal Hoje nós temos visita Visita nossos companheiros Meu pai está vindo aí na embarcação nova dele Mas o meu irmão E tem outro novo vizinho também, pessoal Mas é assim mesmo Aqui é... Acontece isso Nós estamos indo hoje na embarcação Esperança aí na embarcação do meu irmão Jacimar Está pintada Está bonitinha aqui, ó Aí, Cassiano A jangadinha do Jacimar aí Como está, Marcílio? E o Roberto aí Mandar uma melhora também para o meu amigo Isaú Crispim O pescador de Ponta Grossa O meu grande amigo aí César José O cara da praia de Baquirais Valeu, César O homem das biquaras O homem das biquaras O santo José da praia Tamo junto, meu amigo Bom dia aí, pessoal O dia está maravilhoso Espetacular Eita Eita Clima maravilhoso Bom dia, minha amiga Ilse E para os seus irmãos também Eu esqueci aí dos seus irmãos O nome, mas No próximo vídeo aí eu mandei A Ilse aí, que é de Blumenau, Santa Catarina E o nosso amigo Garopinha, pessoal Que está voltando de outubar hoje, viu Eu quero que ele assista aí Que hoje, se Deus quiser Se pegar uma cavala aí Vai ter dança, viu, Garopinha Eu vou desafiar o Garopinha aí na dança Porque no peixe não está não Porque o homem é bom O homem é bom demais Valeu, galera Daqui a pouco a gente está de volta aí Para poder mostrar Já o peixe na linha Se Deus quiser, galera Tamo junto e até daqui a pouco Valeu Tamo aqui, galera Tamo aqui, galera Tamo aqui, o peixe aqui Agora Passa o peixe aí agora Hallo E aí Vamos, vamos Vamos Basta 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 É Basta Vamos Clean Aqui na cidade, né? Ainda tem Aí, galera, ó Serra aqui, pessoal Vou mostrar a minha e volto aí, pessoal Mostra mais zero pra vocês aí, viu? Vou mostrar aqui, Chico Serrão aí, ó Aí, galera Acabei de embarcar o Serra aí O Jossumar, meu irmão, acaba de ferrar aí, ó Pedi a Deus pra que dê certo aí, galera A gente já sentiu já uns peixes aqui, já Pegamos aqui um Serra e uma Guarajuba, já O Jossumar, meu irmão, tá inativo O peixe tá pra terra Achei que é uma cavalo, um Serra, galera Mas, saber é Deus O Chiclete tá truai, truai muito, se Deus quiser A gente tá indo pra terra, tá? Não, bota pro lado lá Não dá pra cá, não dá pra cá Pega Tá indo pra lá, pessoal Aqui tem uma merendinha pra eles aqui, ó Achei um Cheirinho aqui, ó Caralho é grau, deve sair Aqui é o Guerreiro do Mar, galera Com a bênção de Deus a gente chega lá Maravilhos Cavala, galera Cavala Pegando espinhas, ó Na linha do espinhão, viu? Ulalau Maravilhos Vai o Chiclete Aí o Lado aí chegando, ó Que é o dono do ponto aqui, galera Aí o meu pai, ali é o Paulo Galera, tá pegando aí O peixe aí, vamos lá daí, galera Tamo aí Daqui a pouquinho a gente retorna aí Pra poder mostrar mais Se Deus quiser Cavalando aí, bonita O peixe aí, aproximadamente Uns 4, 5 quilos E aí, galera Eu vou arrear a minha linha aqui Tem sarguinha viva aqui Tem ali E tamo aí Daqui a pouco a gente retorna aí Pra poder mostrar mais pra vocês Beleza? Até daqui a pouco O dia tá apenas começando O dia tá apenas começando Valeu Isso aqui, galera Pesca, pesca sub, ó É o Naldo aqui É o Naldo Pesca sub aí, ó É o Naldo, galera Valeu, valeu Até daqui a pouco Bora, galera Bora, galera Bora, galera Hoje tá Tá sendo um dia maravilhoso Graças a Deus Meu irmão aí Acaba de visgar aí um serra Eu acho que é serra Serra, galera Graças a Deus Hoje tá sendo bom demais Aí, ó Temos dois pequenos ali É meu pai Mais uma vez Tô aqui, galera Ali na casa Tô na perna Tô na perna Tamo aí Aí, Charisse, ó Mulher do nosso grande amigo Aí, o Mestre Francisco Aí, do Pesca Adrenalina Aí, ó Serrinha aqui Quando a gente pega esse tipo de serra Que só lembra de tudo, Charisse Dica o serrinha na minha casa Se Deus quiser Tchê pega esse tipo de peixe Se você come Nem que você é um pedaço Se você come E tamo aí, galera Hoje aí, ó Do vento Vento bom Graças a Deus Pegando aqui as sardinhas Só no movimento aqui do braço Lembrando aí o pessoal Que a gente pega as sardinhas Sem isso que eu não uso Tá, pessoal? É só o clareamento do anzol Se mais eu botar aqui Uma sardinha rabiada Aí, galera Aí, Cassiano Vou pegar a cavalo lá em Natal, ó Aí, Cassiano Não fica? Pois é, galera Daqui a pouco a gente volta aí Pra poder dar sequência aí Nas nossas atividades Valeu Tá, uma coisa de roda, pessoal Uma sardinha Ficou uma Como que a gente Pou sair Não tô sempre Pode pegar as situações Tá, uma sardinha 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 Fala, Zinha Fala, tá aqui Vou dar uma beijinha na cabecinha não, viu? Coisa linda, papai Maravilhas Pessoal, daqui a pouco estaremos de volta aí, pessoal Se Deus quiser, é mais ferrado pra vocês aí, valeu? E aí, galera? O tamanho da areia cor Galera, ó E aí, galera? O tamanho da areia cor Você acaba de pegar aí, ó A areia cor grande Maravilhas Lembrando, galera, que nós estamos aqui em outro ponto Mais saídinhas eu vivo aqui, ó Sarninhazinha viva Maravilhas E estamos aqui Com vocês, beleza? Vamos lá Se não me engano O peixe O peixe é O peixe é Pesado aí, pessoal Aí, pessoal Aí, pessoal, aí ela vem na amarrão O peixe é Porque quem pensa Sabe que não é fácil Apesar da dificuldade A gente tem que ir Porque é Porque tem que ir E aí E aí E aí O pai do nosso Pai do nosso amigo aí Alexandre Pai do Adalmar Pai do Adailto Calil Galera boa aí que pesca de dormida, galera Três dias Três dias depois de três ou quatro dias aí Se eu não me engano Estar voltando aí pro... Da família, pessoal Então é isso aí Daqui a pouco a gente volta aqui, galera Mostrando aí a nossa vida A vida do pescador artesanal aí E a pouco a gente volta aí E a pouco a gente volta aí E aí Aí o Renato falando aí, daí Tá aí, daí Tem o pai falando aí Valeu, galera Daqui a pouco a gente volta aí Eu tenho aqui no palco Eu vou aproximar uma lacuna deles Tá afiado aí, galera Acho que é areacó grande, tá, pessoal? É areacó, né? Ciobinho, ciobinho E aí, ciobinho aí, galera E aí, garopinha Ciobinho aí, meu irmão Pra comer com o baiãozinho Ciobar aí, a cor grande, ó Tem guarajoba Tem cavalo, tem serra Tamo caminhando, galera Tamo caminhando Daqui a pouco a gente volta aí mostrando mais Tá né É a bala pessoal, um peixe É o meu amigo Helio Lima, passou perto aqui Aí pessoal, a bala, a chiclete A chiclete pessoal Olha galera, daqui a pouco a gente volta aí Olha a garoupinha Escapando por aqui nas cavalinhas, meu amigo Aí Helio Lima Maravilhas Valeu galera, daqui a pouco a gente volta aí Para mostrar mais aí, se Deus quiser Já estamos aqui na parte final já do vídeo Graças a Deus, graças a Deus Peguei muitos peixes aí hoje galera Peguei mais três, três cavalas Três cavalas, dois serras Puta areia cor grande aí pessoal Areia cor grande, serra, cavala Graças a Deus galera Graças a Deus mesmo Porque todos nós precisamos, né Do nosso trabalho, buscar o nosso bolo cada dia Quero lembrar a todos aí que tem alô hoje galera Tem alô hoje, viu Tem uma quantidade boa de sardinhas Sardinhas aí E está aqui o peixe que a gente pegou Então galera, vamos começar Daqui a pouco eu volto aí para poder mandar os alôs para vocês, beleza E o resumão aí de hoje aí Peixada muito bonito, graças a Deus Bom galera, vamos começar o alô de hoje aí Mandando aí para o nosso amigo aí O pai do nosso amigo André Peguemos aqui sua cavala Seu Ronaldo, está aí sua cavala Seu amigo aí Me desculpa, não está lembrando o nome Mas o seu Ronaldo aí Da preto, barro preto Pai do nosso amigo André Está aí a sua cavala Prometido e combinado Hoje tem um jantar Valeu, obrigado aí seu Ronaldo Uma alôzão aí começando aí Para o Jamilo Nascimento Uma alôzão para o nosso amigo Jamilo Nascimento O Alexandre Batista O André Santos de Recife, Pernambuco Jeones Mota Muito obrigado aí galera O Luiz O Adriano Luiz Da Praia de Maria Farinha Em Pernambuco O nosso amigo aí Robert Black Sempre comentando aí nos vídeos O Salva Vida Civaldo Sinivaldo Salva Vida Sinivaldo De Camaçari Yarambep Camaçari, Bahia O Ricardo Silva E o amigo aí O John Baracho John Baracho Valeu O Carlão de Uberlândia O Alex Sandro de Salvador, Bahia O Odiniel Neves Valeu galera Obrigado O Firmino Que mora em Sobral Mas é Filho natural de Camaçino Será Agora Pede um alô aí Para o seu marido Roberto Em Macaparana Pernambuco Valeu O irmão Anselmo De Lagoinha Paraipaba O Paulo O Paulo E a sua esposa Aparecida E o seu netinho Caio Rian Muito obrigado aí galera Um alôzão aí Para a Praia da Baleia Em Tapipoca Ceará Para todos os pescadores aí Da Praia da Baleia O Luiz Baiano Valeu Luiz Baiano O Alexandre de Natal E o seu neto Igor Valeu Igor Muito obrigado aí Para o elogio de Afaiate O Laíto E a Aline Paiva O Ayrton Linhares O Léo Brilha De Salvador Bahia O Rinaldo Nascimento Que trabalha no mercado São Sebastião Sempre comentando aí Muito obrigado Meu irmão E o Adriano Bezerra Valeu galera Então galera Fechando aqui E saindo aqui O nosso vídeo aí Graças a Deus Hoje foi um dia maravilhoso Muito peixe Cavala E é isso aí galera Um forte abraço a todos Fiquem todos com Deus Segunda-feira Se Deus nos permitir Ou terça Nós estaremos de volta Muito obrigado Por sua atenção Um forte abraço a todos E valeu